Fala galera, Kendrick Zerker trazendo mais um vídeo de Far Cry 3 Mais uma vez aqui trazendo dicas desse jogo incrível E as dicas desse vídeo vai ser sobre skills, sobre habilidades Tem 3 tipos de habilidades, 3 sessões ali na parte de skills Que vai ser interessante para cada estilo de jogo que você quer Acessando aqui o menu em habilidades você vai ver que tem 3 abas Aqui é a garça, essa daqui serve mais para nocaute e mobilidade de longa distância Aqui é sobre assaltos e curas, que é o tubarão E a aranha que é de assalto e sobrevivência Eu vou dar aqui as minhas dicas para cada estilo de jogo que cada pessoa quer ter E quais skills tem que seguir Eu vou dar um exemplo aqui de algumas skills Que é necessário que faça algum objetivo antes que você consiga liberar ela Por exemplo, algumas missões falam Ah, continue, faça mais missões para liberar essa skill Por exemplo, daí você tem que fazer mais missões lá da história Para você conseguir liberar essa skill Tem algumas skills que falam para você Por exemplo, mate 10 inimigos com pistola Mate 5 inimigos com granadas E coisas do tipo Tem skills que vão pedindo para você fazer certas missões Missões, né, certos objetivos para você conseguir liberar ela Dando aqui já algo muito importante É que você tem como liberar todas as skills Como você pode ver aqui Eu tenho todas as skills liberadas Não tenho limite de level, né O limite é quando você libera tudo E para você se identificar aonde começa Você tem que ver aqui Vê uma skill que tenha quatro lados para seguir Cada skill aqui tem uma linha Que vai seguindo, né Que é o que vem em cada estilo Então, por exemplo, aqui é a primeira skill da garça Aqui é a primeira skill, esse nocaute Aqui é a primeira skill na parte de tubarão E aqui na parte da aranha A primeira skill é aqui no deslizando na corrida Então eu vou explicar aqui na parte da garça Como eu já disse, é de mobilidade de longa distância E quando você é obrigatório você liberar essa primeira skill, né Todas as primeiras skills são obrigatórias a liberar Quando você está fazendo um tutorialzinho, passando as missões Que é o cozinhar granadas Aqui não tem muita coisa Você só consegue tacar granada, só isso E logo após liberar ela, você libera mais quatro Que você pode seguir aonde você quer Aqui em cima você pode ver que tem atirador leve Recarga na mira E especialista em armas longas Aqui eu recomendo que você faça Apenas se você for mais em questão de atirar Recomendo fazer logo essas Pegar logo essas skills, né Já que bastante partes do jogo você não vai conseguir no modo stealth Então você precisa atirar Você precisa de armas nessas partes Então eu recomendo que vocês façam essas skills logo Aqui, né O mais rápido possível E para já ficar tranquilo em questão sobre armas Aqui para a esquerda Potência de seringa e potência de seringa melhorada Seria em questão para você Por exemplo, você vai lá e ativa uma seringa Ela dura mais tempo Particularmente eu não usei muito isso daqui Eu dificilmente usei seringas nas missões especiais Foram muito poucas Mesmo Então eu não recomendo fazer tão rápido assim Essas duas skills, né Lógico, estou repetindo São minhas dicas As dicas que na minha opinião são boas Claro que outra pessoa pode Falar, façam isso daqui Porque é importante, não sei o que Lógico, estou falando na minha visão, né E lógico também Depende tudo do seu estilo de jogo Aqui eu estou explicando o estilo de jogo Como que é De cada parte ali E as skills Aqui para baixo Você já consegue aqui uma mira firme, né Que você consegue aumentar Na verdade você consegue Você aperta o shift esquerdo Você consegue ficar parado com uma sniper É uma skill muito importante Para aquelas missões Que você precisa matar Obviamente de longe, né Com a sniper Então é uma skill que eu recomendo fazer logo A não ser que você não tenha usando uma sniper Aí não vale a pena fazer Aqui para a esquerda A atirador de linha Em linha Seria quando você está em tirolesa E você consegue atirar com uma mão Não recomendo Já que são poucas partes Que tem tirolesa no jogo, né E essas poucas partes Não tem muitos inimigos Então se você matar os inimigos Que estão perto da tirolesa Você não precisa Daí Dessa skill Então eu não recomendo E como eu não recomendo Essas skills O resto aqui vai ser Também desnecessário Eu não usei também Muitas armas montadas Na verdade eu não usei A não ser numa missão Que é obrigatória E não vi dificuldade Sem essa skill E aqui Esse pouso suave Reduz a sua queda Em 25% Eu não sofri muitas quedas Durante o jogo Então eu não recomendo também Já que eu tomei bastante cuidado Em relação a isso Aqui pra direita Do mira firme Você encontra O fôlego extra O controle de respiração Que você consegue Ficar mais firme ainda Pra atirar de sniper E aqui O maratonista Bom Esse fôlego extra Que eu não me importei Tanto em pegar Eu apenas peguei Por causa Desse controle de respiração Que ele fica mais firme Ainda na sniper E depois desse maratonista Eu corria bastante Pra fugir dos inimigos Que eu já dei a dica De não ficar parado E também eu usava Bastante sniper Então eu era Obrigado a pegar Essa skill Pra eu liberar Essas duas Se você não usa Muita sniper Então não vale Tanto a pena Assim Uma coisa também Se você usa Bastante sniper Não vale a pena Tão a pena Assim pegar Esse maratonista Já que você não vai Ficar correndo De um lado pro outro Eu usei bastante sniper Apenas nas missões Que eu achava Interessante usar Muitas missões Eu fui usando É o modo stealth Então eu peguei Esse maratonista Se você usa Bastante Bastante sniper Não vale a pena Pegar isso aqui Então você guarda Esse ponto Pra outra skill Aqui pra direita Da primeira Skill Você encontra Morte de cima Morte de baixo Dupla morte de cima Knockout e rouba pistola E dupla morte de baixo Essas skills Eu peguei o mais rápido possível Já que eu usava muito A questão De Stealth attack Aqui por exemplo Um cara tá Embaixo de você Um andar abaixo de você Você vai lá Pula em cima do cara E mata E coisas do tipo Eu não vou explicar Todas Todas Mas essas skills Aqui São De stealth attack Então eu recomendo Bastante Caso o seu modo De jogo É o stealth Stealth mode Então eu recomendo Bastante você fazer Pegar o mais rápido possível Essas skills Aqui Qualquer coisa Galera Se vocês tiverem dúvida De skills Você clica nela E vê aqui Ver tutorial Vai rolar um filminho De como acontece isso E explicando como Você faz ela Então não tem Tanto segredo Então Só recapitulando Aqui essa parte Da garça Se você usa Bastante Armas Na verdade Armas normal Então pegue rápido Essas Três skills Que são bastante Importantes Já que você consegue Ter Uma precisão Melhor Na arma Então Pegue o mais rápido Possível Se você usa Sniper Recomendo já Pegar essa parte De baixo Aqui E se você Corre bastante Essa daqui Seringas Potência de seringas Melhorada Eu não recomendo Já que eu não Usei tanto Assim E se você Usa o stealth mode Recomendo Pegar essas Skills Aqui pra direita Que Vai afetar Bastante No seu Stealth mode E até Melhorar Pra caramba Agora indo Aqui pra parte De tubarão É mais Pra você Sobreviver Aqui você Também encontra Assalto e sobrevivência Mas aqui É mais Na parte De sobrevivência Na sua vida De cura Aqui a primeira Skill Que você pega É Knockout Que você consegue Matar o inimigo Na verdade Aqui galera Você consegue Fazer isso Aqui na parte Da garça Você consegue Matar o inimigo Silenciosamente Mas Você vai ser Obrigado a pegar Essa skill Knockout Então uma coisa Liga a outra Essa primeira skill Que você pega É o knockout Que você mata O cara silenciosamente E aqui pra Deleita Virei o Cebolinha E aqui pra direita Dessa skill Você encontra Que reduz O dano Que você recebe Por exemplo Aqui reduz O dano De explosão Aqui de fogo E aqui você Usa técnicas De direção invasiva E coisas do tipo Você reduz Também O dano Ali Que você toma Então Isso daqui Eu não O pay O mais rápido possível Até porque Eu jogava no modo stealth Então eu tomava Bastante cuidado Em relação a isso De levar dano Então eu não recomendo Vocês Usar isso daqui Se você joga No modo stealth Se você vai Muito no tiro Então Obviamente Você vai levar Muito dano Tanto de explosão De fogo Coisas do tipo Então aí Sim é recomendado Você upar Estas skills Repetindo Se você tiver No modo stealth Não vale a pena Só tomar cuidado Aqui pra baixo Da primeira skill Você consegue Encontrar O knockout Acorrentado Que acontece O seguinte É uma skill Muito importante Pra quem joga No modo stealth Você pode ver Aqui em tutorial De como é feito Ele vai Matando um por um Sem fazer barulho O que então Afeta muito Aí o seu estilo De jogo Se você estiver No modo stealth Então galera O que eu posso Falar aqui É Se o seu modo É o stealth mode Pegue essas skills Aqui debaixo Essas aqui O mais rápido Possível O porquê Aqui pra cima Você encontra Em relação a vida E como você vai Estar no modo stealth Tomando cuidado Em relação a você Não levar muito dano Você não vai levar Muito dano E assim Você não vai precisar De tanta vida Então o que eu recomendo Aumentar o seu estilo Do stealth mode Se você tiver Jogando nesse estilo E depois Pega a vida Se você for muito No tiro Aí sim Você pega a vida Que é aqui Pra cima Que eu vou explicar Agora Nessas Que tem um Maisinho Assim ó Um Dois E três Ele aumenta O traço de vida Que é Isso daqui Se você olhar Ali no mapa Pra esquerda Tem uns Traços amarelos E um ali Transparente Transparente No caso É porque eu não tenho Essa vida Só aumentar Aqui Que já recupera E então Aqueles traços ali São os traços De vida Que é isso Que ele vai aumentar Você começa Se eu não me engano Apenas com dois Ou três E então Aquelas skills Aumentam mais Ainda Os seus Traços de vida Voltando aqui Então em habilidades É Essa parte aqui É a segunda Parte mais importante Nessa 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 parte De tubarão Se você Tá Mais no modo De ir pra cima Matar os caras Tal Você vai levar Muito dano Então eu recomendo Que você pegue O mais rápido possível Também Essas De vida Aí você escolhe Se você quer aumentar O seu Se você quer reduzir O dano que você recebe Ou aumentar A sua vida Aí você Escolhe As duas são importantes Se você tiver No modo stealth Aqui É importante Não é porque você Tá no modo stealth E você leva pouco dano Aqui não é importante Aqui é sim É muito importante Mas não tão importante Quanto o seu É aumentar o seu estilo De jogo No modo stealth Aqui pra esquerda Você encontra Pra recuperar A vida Mais facilmente Aqui por exemplo Você aumenta A regeneração De 50% Aqui A sua seringa Aumenta Mais traços De vida Aqui também Aqui Quando você coloca Aquele colete Balístico Ele absorve Mais dano Do que você recebe E aqui Aumenta mais ainda O seu A sua regeneração Então No meu modo stealth Eu fiz o seguinte Aumentei o meu estilo De jogo Peguei um ponto De traço De vida Pra eu ter um pouquinho Mais de sobrevivência E eu peguei Esse primeiro Socorro Melhorados Aqui Que aumenta também A nossa cura Sem precisar De seringas Então eu peguei Esses dois pontos E aumentei Esse resto aqui Depois que eu aumentei Isso daqui Eu já tinha Isso daqui Né Esses Esses Knockouts Que eu já tinha Eu aumentei Desse lado aqui Que é Em questão de aumentar Mais rápido A sua vida Aí sim Eu coloquei Os pontos Que eu tinha Daí Depois Em aumentar Mais a minha vida Não confunda Aqui aumenta A regeneração E aqui aumenta Os seus pontos De vida Então foi basicamente Isso que eu fiz No meu estilo De jogo Agora vindo aqui Para aranhas A primeira skill Que você pega Obrigatório É deslizando Na corrida Você corre lá Aperta assim E desliza E aqui para cima Você consegue Ver o modo No modo stealth Também Aqui para cima Você encontra O knockout carregado Que ele Esconde os corpos Por exemplo Você dá lá O knockout Você pode segurar O F Se é isso Deixa eu só Confirmar Ah tá Você segura O S Para arrastar O corpo Ele não vai soltar Enquanto você Não parar De andar Então É algo Que eu recomendo Bastante De uma hora Ou outra Você vai pegar Esse skill Para aumentar Aqui para a esquerda Já vou explicar O motivo Pegando esse skill Você já consegue Esconder os corpos Dos caras Quando você Dá o knockout Uma skill Muito importante Para você Que está jogando O modo stealth Aqui para a direita Você vai encontrar Mais estilos Stealth Ainda Aqui você Mata um cara E a hora que você Aperta com o botão Esquerdo Em outro Cara na frente Ele pega A faca Daquele cara E taca No outro E aqui Quando você Dá o stealth Attack Quando você Knockout O cara Ele já Realiza Ele já Pilha automaticamente Aquele alvo Por exemplo Você matou o cara Ele já pegou A grana Que tinha nele Ou o item Aumenta A velocidade De você Avançar Nas fases Nas missões Já que você Vai conseguir Pegar os itens Mais rápido Dos corpos Aqui para a esquerda Desse knockout Você vai encontrar Em questões De armas Então galera É o seguinte Stealth Attack Você pega Esse lado E se não tiver No modo stealth Você pega Desse lado Aqui você vai encontrar Para recarregar A arma correndo Aqui você vai Recarregar mais rápido As armas Aqui você tem Uma troca rápida E aqui também Você recarrega Mais rápido ainda Aqui são as pistolas E aqui São as metralhadoras Coisas do tipo Então se você Usa bastante a arma Recomendo você Pegar logo Essa parte da esquerda Se você tiver No modo stealth Pega essas duas Aqui Da parte da direita Agora Também tem o arco O arco Que é uma arma Muito boa Acho que é a melhor arma Do jogo Pelo menos Do meu estilo Que é o modo stealth Se você usa Bastante o arco No jogo Pegue essas skills Vai melhorar A estabilidade do arco Que você tem E aqui Você consegue Pegar a flecha E atirar Mais rápido Se você usa Então o arco Durante as missões Principais Então eu recomendo Que você Não só nas missões Principais Se você estiver Caçando também É importante Que vocês peguem Essas skills Eu não peguei Porque eu não sabia Que o arco Era tão bom Assim no far cry 3 Na época Que eu estava Upando as skills Eu não peguei Porque eu não sabia Que era tão bom Eu nem usava Mas depois que eu terminei Comecei a usar Para usar a caça Aí sim eu pei E eu achei Muito interessante Aqui para baixo Você encontra Movimentação Aqui você consegue Nadar mais rápido Quando você aperta O shift O mesmo botão Para correr Aqui Quando você está Agachado Você se movimenta Mais rápido E aqui Reduz O barulho Dos passos Que você dá E ao correr Também Então Se você está No modo stealth Eu recomendo Pegar isso daqui Também Já que você vai Reduzir os seus passos Os inimigos Não vão ouvir Assim tanto O barulho Que você faz E também Você vai se movimentar Mais rápido Agachado E aqui O agachado É o melhor modo Se você está No modo stealth E agachado Não faz barulho E você se movimenta Mais rápido Então o modo stealth Você pega Esses dois aqui de cima Esses três aqui de cima E esses três aqui de baixo Galera Só explicando melhor Outra coisa também Eu sei bastante Dessas dicas Porque eu li Quando eu estava jogando Eu não fui na base Ah eu vou pegar tudo E já era Porque daí já era E já era Eu não Eu falei assim Ah eu jogo muito No modo stealth Então eu vou Dar prioridade Ao modo stealth Já que é um modo Que eu tenho mais usado Durante o jogo E depois eu aumentei Em questão de armas Então foi esse raciocínio Que eu fui levando Durante o jogo inteiro Para eu ter Esse sucesso Que eu tive Em relação Às skills Voltando aqui Nas skills Na parte da direita Da primeira skill Que você pega Você encontra aqui Em questão de sobrevivência Aqui nessa primeira skill Você pega Por exemplo Na hora que você pega Uma folha Eu vou mostrar aqui já Até dar um exemplo Por exemplo Aqui tem uma planta Normalmente Quando você pega isso Você só vai pegar Um item só Mas não é o que acontece Quando você tem aquela skill Quando você pega Você vai ver ali Folha branca Folha branca Ele pegou duas folhas brancas Isso graças A essa skill Recomendo bastante Pegar ela Já que Eu dei aquela dica De você ter bastante Folhas verdes No inventário Então essa skill Pegue ela Sem ter problema Não importa o modo De jogo que você está seguindo Pegue ela Que vai ajudar você Na sobrevivência Essa é outra skill Também importante Não importa o modo De jogo que você está É a sobrevivência Então pegue essa outra skill Também Que ela serve Para pegar o dobro Dos itens Que você pega de animais É a mesma coisa Que acontece com a planta Só que por exemplo Você vai pegar uma pele De cachorro Acaba pegando duas Em um só corpo Então é uma skill Essas duas skills É o que eu recomendo Bastante Pegar Não importa no seu estilo De jogo O mais rápido possível Também Já que você Precisa Dar sobrevivência Precisa dar upgrade Nos seus equipamentos E etc Então essas duas skills São muito importantes Sem importar No modo Do jogo Que você está jogando Aqui Parede de pedra Reduz o dano Por ataques Animais E reduz A chance De ser nocauteado Por inimigos Se você tiver Modo Stealth Isso daqui É importante Já que vai ter Animais Que vão te atrapalhar Você não vai usar arma Então normalmente Você vai chegar na faca Ou Com arma silenciadora É uma skill Importante Mas Não sei lá Se eu posso recomendar Tanto assim Para você Pegar Por parte Sim Por parte Não Ele reduz O dano Por ataques De animais Eu tomei muito cuidado Com animais Então eu não levei Tanto dano Deles Assim Mas tem ali Reduz as chances De ser nocauteado Por inimigos Isso sim é importante Porque você vai estar Muito perto Dos caras E tal E quando você for Quando você for visto Alguns inimigos Vão estar escondidos E na hora que você Está passando em algum lugar Assim ele vai te nocautear Ou Na hora que você vai tentar Chegar perto Na faca Também Isso daí vai te atrapalhar Que você pode Ser nocauteado Então essa é a skill Importante Mas eu não sei Se posso recomendar Assim Para vocês Então A dica que eu posso Dar sobre ela É você Pegue ela Se você acha Que tem que pegar Se você acha Que não está sofrendo Tanto com o dano De animais E o nocaute Dos inimigos Então não pegue Aqui galera São outras As skills Que eu recomendo Bastante Se você não está Conseguindo Juntar uma grana fácil No vídeo passado De Far Cry 3 Eu dei uma dica De como catar Grana fácil O que Dispensa Essas duas Skills Agora se você Quer juntar Grana fácil Vendendo itens Então eu recomendo Por que? Aqui você encontra Mais dinheiro Em inimigos Então na hora que você Vai lá Pilhar algum corpo Você vai pegar Um item que ele tem E a grana que ele tem A grana que ele tem Vai ser aumentada E fiz barulho Com a caneta Quando você Pilhar Você vai pegar O item que ele tem E a grana A grana com essa skill Vai ser aumentada E aqui Com os itens Que você pega Você vende Por 25% Mais caro Então você vai conseguir Bem mais grana Do que você recebia Antes Só que se você Segue aquela dica Que eu dei De grana fácil Já dispensa Essas duas skills Então aí é você Quem sabe São duas skills Importantes Sim Se você seguir Aquela dica Não tanta Não tanto assim Mas aí Fica a critério De vocês Então galera Esse foi o vídeo De dicas de skills Espero que eu tenha Explicado bem Sobre elas Se vocês tiverem Qualquer dúvida Sobre elas Deixem nos comentários Que eu vou responder Se vocês precisarem De mais opiniões Barulho Ah é de tiro Se precisarem De mais Ah galera Olha isso aqui Agora me explica O que que é Eu não sei O que pode ser Isso aqui Eu não sei Se pode ser Um easter egg Ou qualquer coisa Do tipo É uma curiosidade Que eu tive Durante o jogo Eles ficam dançando Aqui atirando Sem acabar munição E coisas do tipo E ficam Aqui Só atirando Mas beleza É isso aí galera Espero que eu tenha Ajudado vocês Em relação As skills De Far Cry 3 Qualquer dúvida Comentários Eu vou responder Qualquer dúvida Sobre o jogo Em relação As skills Já que é Sobre esse vídeo Ou sobre esse easter egg Não sei se é easter egg Ou sei lá o que Pendo uma curiosidade Like favorito Se você curtiu O vídeo pra caramba Ajudar aí Na divulgação dele Facebook e Twitter Estão nas descrições E é isso aí Se você quer mais vídeos De Far Cry 3 E não é inscrito no canal Se inscreva Que vai ter vários vídeos ainda De Far Cry 3 Além dos que eu já postei E é isso aí Valeu Um abraço Do Eric E falou